E aí gente, tudo bem? Estamos aqui na realização do governo do estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Gente, fiquem em casa, usem máscara, álcool em gel e simbora! Isso é Vitória López! Sucesso! Tua luz, tua cor brilham mais que o sol Os teus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse eu te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, não vou te amar Meu anjo lindo, pode ficar aqui perto de mim Tua luz, tua cor brilham mais que o sol Os teus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse eu te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Que bate por você, amor Enlouquecidamente Por favor, não vá, não vá, não vou te amar Meu anjo lindo, volte, fica Se ama ou maior me diga Já tem de duas mãos minha vida Eu te provo esse amor Cada vez mais Me diga minha vida Eu te provo esse amor Cada vez mais Anjo lindo, meu anjo de amor Anjo lindo, meu anjo de amor Vou te amar Meu anjo lindo, volte e fica Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, não vou te amar Meu anjo lindo, volte e fica Aqui perto de mim Aqui perto de mim Simbora de sucesso Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil e nada é tão ruim Você é a minha vida e ele é o meu tudo Você é o que eu preciso e ele é o meu mundo Sou feliz desse jeito, não é sabor Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ele Namorando com você Eu amo ele e você Sucesso Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil e nada é tão ruim Você é a minha vida e ele é o meu tudo Você é o que eu preciso e ele é o meu mundo Sou feliz desse jeito, não é sabor Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ele Casada com ele Namorando com você Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ele Eu amo ele e você Simbora! Isso é Vitória López! Que banda! Ai, ai Você é o meu sol Você me seduz Você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom demais Na noite acontece Teu corpo me enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em... Ai, ai Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Adoração Mais um só Em um só coração Foi só um sonho Foi só um sonho Acordei Pois eu sou só um Com um nos próprios amor E nele sonho com você Me deita Me deita o sonho com você Na noite acontece O teu corpo Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do... Pensando em você Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu canto pra você Eu vivo pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um seu coração Foi só um sonho acordei Hoje sou só um Com um nos próprios amor E nele sonho com você E nele sonho com você E nele sonho com você E nele sonho com... Ai, ai! Realização, governo do estado através da Fundação Cultural do Pará Pra te conquistar, ousar, armas que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar, louco por mim Você é minha presa, como louva, vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como esse eu vou te deixar Desses meus desejos, vem, olhe pra mim Vou beijar tua boca, sinta um veneno Sente aqui só pra olhar Eu danço só pra você Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Simbora, simbora Pra te conquistar, ousar, armas que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar, louco por mim Você é minha presa, como louva, vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Qual pobreza eu vou te deixar Vem, vem, olhe pra mim Vou beijar tua boca, sinta um veneno Só pra olhar Eu danço pra você Danço pra você Amor só pra você Danço Amor só pra você Ao vivo Ai papai Desde o princípio Quando com você sonhei Desde o momento Em que os meus olhos Levantei Desde esse dia Em que sozinha Eu estava Foi quando o teu olhar No meu se encontrou Soube que me amava Entendi Que eu já não podia Existir E com o tempo E com o amor Eu te esperei Soube que me amava Entendi Que eu já não Existi E com um beijo E com o amor Te entreguei Te entreguei Meu coração Me apaixonei E com o amor E quando longe Eu estava Percebi Que o teu carinho, o teu amor Era um pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando a cada dia Mas pra ti Soube que me amava E senti Que eu já não podia Resistir E com um beijo e com o amor Me apaixonei Entendi Que eu já não podia Resistir E com um beijo e com o amor Te entregui em meu coração É pra enxamei Simbora Ao vivo Se macha pra gente Alguém gel aí, viu? Fique em casa Maravilha Isso aí, gente Fique em casa Use máscara Lavem bem as mãos Quero agradecer a realização Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Gente Maravilha Simbora de música Ao vivo Satói, viu? O amor Escolheu 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 Meu coração Pra viver Uma linda Paixão Não pensei Resistir Algo tão forte Não pensei Que tomou conta De mim O amor Me elevou Longe Nunca Pensei Que eu pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até Te encontrar Te encontrar Meu brindeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor Simbora Simbora O amor Escolheu Meu coração Pra viver Uma linda Paixão Não pensei Existir Algo Tão forte Assim Que tomou Volta Me levou Onde Nunca Que eu pudesse Chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até Te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Que a felicidade está Bando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Meu primeiro amor 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 Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Bando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo, amor Isso é Vitória Lopes E manda Simbora, simbora Tá isso na guitarra Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo a me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui, nunca te esqueci Sem te procurar Foram tristes os dias Que eu vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Enganou o coração Mas não resisti, voltei Estou aqui Só pra te amar 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 Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo a me olhar Sorrindo para mim Logo me abraçou Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Feliz estou Só pra te amar 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 Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão, meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Falta um filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente Vou sonhar Vou sonhar É acordar com você Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói As flores não estão mais artificiais Aleluia 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 Feito um clipe romântico Falta um filme e me deixa sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar Com você Com você E aí E aí E aí E aí E aí Você se foi, não pensou em mim Nem o adeus sequer, você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei, virei a paginar Um novo amor eu encontrei Esse novo amor me faz bem demais Sem nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinho e me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão Pensar em você me faz muito mal Sucesso! Você se foi, não pensou em mim Nem o adeus sequer, você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem Um novo amor eu encontrei e te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Sem nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinho e me faz feliz Que me cobre de carinho e me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão Pensar em você Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinho e me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão Pensar em você me faz muito mal Música Simbora de sucesso O amor que um dia eu sonhei encontrei em você Teu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor não vivo sem te ter Oh 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 Meu amor, te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é sim, coelho, I love you Sou um das coelhas Meu amor, te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é sim, coelho, I love you O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você O jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, vive sem ter Oh, 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 oh Ao mundo inteiro eu vou dizer Que o nosso amor é pra valer E entreguei de coração pra ser feliz Ai, ai, sou o das coelhades, meu amor Te amo tanto, você nasceu pra mim Meu é sim, coelho Sou o das coelhades, meu amor Te amo tanto, você nasceu pra mim Meu é sim, coelho I love you Eita papai, só as marcantes, bebê Eu sempre relembro dos dias felizes Que passamos juntos, marcou o meu viver O tempo passou, mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 É amor pra recordar É amor pra recordar É amor pra recordar O tempo passou, mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer Te esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar 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 Eu preciso teだから Eucio te encontrar E até eu vim pra reconquistar esse amor pra mim Eu quero mergulhar no teu amor Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom que a minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom que a minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Eita, coisa boa! Realização, governo do estado através da Fundação Cultural do Pará Gente, fiquem em casa, usem máscara e muito alquim gel, viu? Ui, papai, se embora de música! Ai, delícia! Impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me inocina, me amando Me faz sentir calafrio com mais estações Procede a vida do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela nasceu É aí que o favelado se apaixonou E falta em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse plano agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela nasceu É aí que o favelado se apaixonou Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Obrigado, gente! Realização do governo do estado através da Fundação Futural do Pará Uh! Uh! Sou a Vitória Lopes e banda